Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas, muito bom ter sua companhia e audiência e mais um boas novas no ar. No programa de hoje eu vou receber um grande amigo, vai ser um bate-papo muito descontraído, mas eu não vou apresentar ele ainda não, só no próximo bloco. Antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Ronaldo, teve uma semana que o Felipe, meu irmão, esteve apresentando o meu lugar, falaram que você chamou muito ele de André. Puxa vida, pois é, olha. Que coisa, hein? Está acostumado já aqui no nosso bate-bola, mas não dá para errar no nome dos semeadores aí não, né? Não, não posso errar não, senão eles vão ficar bravos aí comigo, né? Não puxa a orelha aí no ar, temos muitos semeadores, meu amigo. André, graças a Deus aí o pessoal participando com a gente, a Maria da Glória Elia, semeadora de Guaratiba aqui no Rio de Janeiro, Zona Oeste, alegre, feliz aí com a boas novas chegando ali e já cobrando a gente o canal digital, né? O pessoal não perdoa, está semeando, né André? Eles querem ali porque querem já o canal digital, como já tem o 5.1 também, pegando já em uma boa parte da cidade e vai chegar, irmã Maria da Glória. Vamos semeando, vamos orando com fé e com certeza a boas novas. Não é à toa que a gente diz, 24 anos, um milagre está no ar e esse é um milagre que nós cremos a cada dia, a cada mês. E Ronaldo, deixa eu até colocar um pouco sobre isso que foi falado, para o pessoal entender às vezes, poxa, ela está no Rio, mas é digital, não é? Para você cobrir o Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro tem muita montanha, né? A topografia é um pouco complicada. Então, no Rio da Boas Novas tem três canais. A gente tinha, né, o tema tem o canal 42, analógico, que ainda está no ar, que pega a zona oeste, né? Ela provavelmente, né, agora tipo, assiste pelo canal 42, que é o canal analógico. Existe o canal 19, que é o canal que pega Barra, Recreio e Jacarepaguá, também analógico. E existe agora o canal 5.1 Digital, que está no Sumaré. O Sumaré foi o primeiro porque a gente não tinha ainda canal ali. Então, ele pega toda Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, toda a região norte e central do Rio de Janeiro, mas a gente continua no ar ainda com esses dois canais. Então, estamos no ar com três canais, dois analógicos e um digital. Antes do switch off, né, que é o desligamento, a tendência é a gente digitalizar também o canal 42 e esse 19, vão ficar todos no canal 5.1, que é um canal incrível. Por que você tem que semear? Porque Deus deu uma benção muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, a Globo é canal 4.2, canal 4. A Boas Novas é o 5. Então, o cara está aqui, ele mudou o canal, está vendo Boas Novas. Ele está vendo a novela, o Jornal Nacional, Boas Novas no ar. Então, é muito interessante onde Deus nos colocou aqui no Rio de Janeiro. Então, continue semeando porque a gente precisa também. A digitalização não é comprar um transmissor. No Rio de Janeiro, são três transmissores. Então, é um trabalho hercúleo, muito caro, mas que a gente precisa de semeadores. Isso, e também necessita de uma engenharia enorme, né, André? Gigante. Ó, eu quero colocar amanhã, não funciona assim, né? É assim, não. São meses de planejamento, esses projetos têm que ser aprovados lá pela Anatel, o negócio é bem complexo mesmo. Tá certo? Então, semeador, vamos em frente semeando. Também um abraço para o Mário Sérgio, na Bahia, assistindo a Boas Novas. E ainda o nosso amigo Josemar, de Barra dos Coqueiros, Sergipe, também sempre mandando um alô para a gente aqui no Zap. Irmão Mário, na Bahia, Josemar em Sergipe. Vamos mobilizando o pessoal aí para semear também, tá certo? Porque o desafio não para, tá bom? Estou aqui, André, aguardando o pessoal ligar, mandar um Zap, mandar um e-mail. Vem semear. Vem semear. Obrigado, Ronaldo. Eu quero também apresentar um projeto muito bonito da Rede Boas Novas para as crianças, não é só crianças, mas para todo mundo que gosta de harpa cristã e dos inários, das músicas cantadas nas igrejas. Nós fizemos um filme, animação musical sobre a harpa cristã, o Missão Harpa, veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Esse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Eu senti. Eu senti, eu senti o justo chiaro. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa, eu estou com o CD na mão. Esse aqui é o CD que vem com as 10 músicas da Arpa, mas também tem o DVD, que você pode acompanhar toda a história, um enredo e também as músicas com animação. E aí o seu filho vai aprender vários hinos da Arpa Cristã, que é a nossa esperança sua vinda, a face adorada, a rua de cruz, a água mais que a neve, vencendo vem Jesus e por aí vai. Todos com arranjo totalmente diferente, algo maravilhoso para você abençoar a sua casa, os seus filhos, os seus netos e também a sua vida. Pode ter desculpa também, eu vou comprar para o meu sobrinho, mas você fica ouvindo no seu carro também, que eu sei que isso vai acontecer, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo na volta, conversa, bato papo com um grande amigo, o pastor Júnior Batista. A gente volta já já. Apresentar um amigo, um grande homem de Deus, Batista só no nome, ele é avivado demais, o pastor Júnior Batista, meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Ai, meu Deus. Um dos pastores mais engraçados. Eu? Não, tu é um... E todos te conhecem por isso. Na igreja tu é engraçado também, Júnior? É o teu jeito, tu é descontraído. Pois é, você sabe que eu sou assembleia de berço, né? Roxo, né? Branco, tu tá bom. De berço. Meu bisavô foi missionário, meu avô foi pastor, meu pai foi pastor e eu não queria ser pastor. Tentou fugir mesmo? Tentei. O que é incrível... O que a gente queria fazer da vida? Eu falei que eu sou assembleia no Roxo porque quando a gente fala de rir, quando eu pregava na igreja e o meu pai tava atrás e falava assim, para com isso aí, rapaz. Eu dizia, ele tá mandando eu parar, todo mundo ria. Aí que ria. Mas eu cresci num contexto assim que santidade era a cara séria, né? Tu lembra disso? É, isso é desse jeito. Você chegava na porta da igreja, irmão. Não se brinca. Paz do senhor, irmão. Tudo bem com você? Aí você olhava com aquela cara assim, tá bem, né, irmão? Fazer o quê? Cresci nesse contexto. Mas teve... Você é pastor hoje na igreja, seu pai era pastor anteriormente, né? Na igreja, como é que foi? O pai é pastor Iomar, Frambituba, Itajaí, Florianópolis, Blumenau e, por fim, Joinville. Foi daí quando ele partiu com o senhor, né? Meu pai gostava muito do teu pai, né? É, ele era muito amigo de fato. E tem mais coisa ainda. Tem, tem sim. Tem, tem mais coisa ainda. É, tem mais coisa ainda. A minha mãe foi o babá da sua. É, é. Sabia disso? É, sei disso. Lá no Ibade, que coisa, né? É verdade, eles fizeram o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. O que que é isso, né? Tá ligado aí, tô ligado aqui. Você também fazia bola de futebol com as minhas do teu pai? Rapaz, não, mas filho de pastor, sabe o que eu fazia? Isso já era uma tecnologia. Lembra daquelas garrafinhas de água? Sei. Porque hoje é tudo transparente e bonito, mas era uma azulzinha. A gente botava ali e subia, lá em Manaus ainda, né? Não podia, futebol então, meu Deus do céu, no norte. A gente subia pro último terraço lá que não tinha ninguém, ficava jogando bola, brincando de futebol com a criançada, enquanto, na época do pastor, eu subia, diz aí. Mas podia? Não, mas o senhor ria, né? A gente se escondia um pouco. Mas tu teve uma infância assim. Não, mas eu vou te falar que a minha infância não foi tão... A gente brinca muito com o senhor de Assembleia de Deus, mas eu não sentia muita pressa, não. Mas tu sentia... O sul é mais fechado. Ele é... Continua até hoje um pouco. O sul é um dos mais radicais que tinham com relação a usos e costumes. Ele era um dos mais radicais. Filho, bola é a cabeça do diabo. E eu dizia, pai, por isso que eu chuto bastante. A minha versão era outra, era outra parte do corpo, não era a cabeça, não. Mas era interessante isso. Hoje eu estou aqui numa televisão, né? Eu fiz televisão desde os 16 anos. Você... Com 16 anos a gente colocou em Blumenau uma TV que se chamava TV Liberdade, que repetia a Rede Boas Novas. Com 16 anos eu tinha. Depois fui para Band, SBT, Rede TV Sul, nessas emissoras em Santa Catarina, até o ano retrasado eu estava ainda na Band. E é interessante, porque eu fui assistir televisão, eu estava com quase 16 anos. Uau! A primeira vez que eu... Tu nem sabe quem é o Chaves. Não sei. Eu assisto até hoje. É de 16 pra cá que a gente assiste. É verdade. Mas é interessante, porque a primeira vez que eu assisti televisão, eu assisti tudo que tinha, até o leilão de tapete peça. Eu fiquei lá, quero ver quem vai dar mais. Porque para mim aquilo era novidade, cara. Olha... Que sensacional, né? Pensa no radicalismo, né? Você vê que quando houve uma conversa... Mas sabe que a gente fala isso, o pessoal pensa que a gente fala batendo, mas a gente fala até com um pouco de saudosismo. Eram tão zelosos que eu acho isso bonito. Não era radical, às vezes, pelo radicalismo, né? Era tamanho um zelo que eles tinham... Com certeza. Das coisas de Deus. Eu digo assim, a Assembleia de Deus é uma igreja séria. Uma igreja que... Cujos jovens, a gente percebe, se envolvem com as coisas do Senhor, com a palavra. Eu, desde garoto, canto na igreja, né? Aliás, eu tento, né? Desde garoto, né? Não, você também canta. A gente vai. Você está falando nisso? Calma aí, calma aí. Está aqui, ó. Esse aqui é o meu CD novo. Pela Sony Music, hein? Esse aqui é o meu, tá? Porque quando está assinado assim, não vou dar... Já botei aí. Porque o pessoal já fica lá. André, sorteia, não sei o quê. Não, esse aqui não tem, não. Esse aqui é para mim. Gente, lindo com a Sony, hein? Tem, tem. Tem no Spotify para ouvir. Spotify, Deezer, Apple Music. Pastor Júnior Batista, bota lá. Tem canal no YouTube também. Tem. PR Júnior Batista. Vai em todas as plataformas. Você só não pode piratear, né, crente? Isso aí... É, não. Jesus não se agrada disso. Eu falo, pessoal, para crente é pior, porque além de legal é pecado, tá? Então você não pode piratear isso aqui, não. Está muito bom. Mas o CD está muito legal mesmo. São 10 anos de história, na verdade. E eu fiz uma música, um álbum com uns 10 anos, as músicas que eu fui escrevendo nesses 10 anos. Esse aqui é o 12º CD, né? Vou fazer o seguinte, já que a gente falou de música, deixa eu mostrar para você a música Essência da Adoração, para você comer um pouquinho do trabalho. Veja só. Estou voltando à essência da adoração e à essência és tu, à essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quanto a essência és tu, à essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Uau! Foi gravado onde? Lá na igreja, que eu sou pastor. Maravilhoso! Você sabe que essa igreja eu fui, eu comecei. Há 10 anos atrás, meu pai partiu com Jesus e eu pensei, poxa, eu acho muito, assim, não é legal uma pessoa sair de uma igreja e abrir outra igreja na mesma cidade. Então eu fui para uma cidade diferente, saí de Joinville, fui para Florianópolis, eu e a minha esposa e começamos uma igreja, do zero, eu e ela. Isso há quanto tempo? Há 10 anos. Hoje nós temos em torno de 15 igrejas em Santa Catarina e mais de 3 mil membros lá em Florianópolis. Agora é duro começar um trabalho. É, mas é lindo, né? É lindo porque eu olho para trás, eu não vou dizer que eu passei fome, mas passei privações. Um filho de pastor que, você sabe o que é ser filho de pastor, né? Filho de pastor, ele serve de exemplo o tempo todo, ou negativo ou positivo. É, não quero que você seja, não ande com o filho do pastor, ou então seja igual a ele. Que menino abençoado. É, desistir, irmão. Então, meu pai faleceu e eu vi esse desafio. O último culto que meu pai participou na igreja foi o culto do meu aniversário. Qual era a tua idade quando ele faleceu? Eu tinha 26 anos. Uau! É duro, hein? Estou com 36, cara, estou novo. Você está novão, né? Eu estou com 33, 3 a menos. Eu estou acabadinho. Ou não, não sei. Quem está pior aí, gente? Não, não, eu estou mais bonito, né, cara? Fala sério, né? Pô, mas 26 anos é um baque forte porque tu já era casado com a gente, tu já estava casado. Ah, já era casado há dois anos e meio. Mas ainda tem aquela... A gente é muito ligado com... Eu sou jovem ainda, mas eu sou muito ligado com meu pai. Quase todo dia eu chamo, ligo e tudo. Não, eu andava com ele o dia inteiro, né? Apesar de ter passado um tempo viajando, que eu fiz parte de um projeto chamado Atmosféria de Adoração. Que era o pastor Irineu Gruber, muito conhecido ele, lá em Campo Grande, Cuiabá, aquela região. Ele desenvolveu esse projeto. Eu, David Killen, Luísa Rosa, Vanessa Ré, Roberto Marinho, Priscila Marinho, Davi Maia, nós nos reuníamos e gravávamos o projeto. E foi muito legal esse projeto. Então, fiquei viajando muito tempo. Mas quando eu voltei para Joinville, eu fiquei colado nele. Colado, colado. Eu senti muito. Senti. É baque. Não é baque. Pegar negócios com o pai e tudo. E reiniciar a vida. A última convenção que a gente teve, estava lá o teu pai, estava participando. E conhecia bastante o pastor Samuel. Mas é isso, a vida é assim. A gente é surpreendido com coisas. E eu hoje, toda vez que eu faço alguma coisa, tomo uma decisão, eu penso em alguma coisa, eu sempre, dentro de mim, tenho aquela convicção. Estou fazendo algo que meu pai faria. Porque meu pai amava a obra de Deus. É o Deus do meu pai. Acho bonito quando os filhos podem falar, eu quero adorar o Deus do meu pai. Eu quero seguir o Deus do meu pai. Acho que o maior legado que um pai familiar pode deixar para a gente, e a gente deixar para os nossos filhos, é isso aí mesmo. Isso é fantástico. É o Deus do Jesus e ser exemplo dos nossos filhos. Mas uma coisa que eu acho linda, sabe o que é? É, por exemplo, olhando a família de vocês. Todos os filhos na igreja servindo a Cristo. Todos eles envolvidos com as coisas de Deus. Quando um pastor não consegue convergir a família, trazer a família, pastorear a família, é difícil. Então, eu valorizo muito isso. Eu olho, por exemplo, o pastor Márcio Valadão. Todos os filhos comprometidos com Cristo. Eu começo a ver isso aí, isso me deixa feliz. E a benção de Deus nisso mesmo. Eu vou para o rápido intervalo, na volta, continuo conversando com o meu amigo, o pastor Júnior Batista. A gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar. Quero mostrar um vídeo um pouco do pastor Júnior que está aqui comigo. A gente mostrou um pouco de CD, cantando e tudo. Mas Deus, ele sempre cantou na igreja, mas Deus usa muito ele pregando a palavra de Deus. É pastor de igreja local. Então, tem que ter mensagem toda domingo, toda segunda, toda... Meu Deus. Umas três mensagens por semana. Não é fácil ser pastor de igreja local, não é? Dá uma olhada um pouquinho na mensagem do pastor Júnior. Não deixe a sua alma se render ao que você ouve, ao que você vê. O que eu creio é o que eu falo. Por isso que eu não posso emprestar no meu ouvido, nem meus olhos, aquilo que não agrada a Deus. Você vem aqui e ouve a palavra. Você sai daqui e amanhã, o mundo está te bombardeando com outro tipo de informação. E você não pode deixar se levar. Faça a história de ser diferente, de fazer diferente. Diga amém. Amém. Por que, pastor? Porque eu creio com o coração e com a boca, eu falo. E eu tenho que saber, preste atenção no que eu vou dizer. As suas palavras definem o seu futuro. Eita, quase que falo em língua aqui. Jesus, misericórdia. Pastor de igreja local, tem que ter pelo menos umas duas mensagens por semana, tem que ser coisa diferente, novo. Não é mole não, ainda mais... Não, é fácil. Tu viaja, corre... É, e eu sempre procuro pregar uma mensagem diferente, é óbvio. E eu acho que tem uma marca... O itinerante é mais fácil, né? Tem cinco mensagens. Cinco e minha irmã emprega e que bem, pastor local, mesmo povo, mesmo local. Mas assim, você é um pastor muito de púlpito, que é uma coisa que eu acho também, já que a gente falou muito da Assembleia de Deus e tudo, mas o que marca muito a Assembleia de Deus é, os seus pastores são pastores de púlpito, de pregação. Então, não é só também uma mensagem nova, é uma mensagem, se é, quer dizer, boa, né? O pessoal espera performance e tudo mais. Não é simples não, né, amigão? É, eu sou alegre, né, em transmitir a palavra, às vezes a gente fala uma verdade, não fazendo piadinha, mas você fala a verdade de uma forma descontraída e, né, para a pessoa se posicionar. O pastor Cláudio Duarte, o pastor Silmar, é referência nisso, nesse assunto. E não adianta, isso está dentro de mim, eu sou um cara feliz, eu me considero assim, né, alegre. Eu acho que é, é, eu já fui, sabe quando eu comecei a pregar, eu queria ser igual o Napoleão Falcão, cara. Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Marco Feliciano, sabe? Então, botava suspensório e ia embora. E bispo Edir Macedo. É mesmo? Tu chegou na fase dele que era pastor não, bispo? Eu queria saber o que era a unção de Deus e como a unção operava, e meu pai dizia, vai orar. E eu dizia, não pai, olha lá o bispo Macedo, meu amigo, minha amiga, Deus tem algo pra fazer. Eu pensava, pô, o caminho é se falar igualzinho. Eu conheci um pastor americano chamado Bud Wright, tu já conheceu? Tu lembra dele? Ele era lá de Tulsa, estava no Brasil, eu ouvi ele pregando em português. Ele falava, por que Deus vai ser algo crente? Eu dizia, rapaz, eu vou falar igual. Igual esse cara, eu vou ter a unção desse cara. Não tem jeito, a gente precisa... Volta pra personalidade, meu amigo, não tem como fugir. É a maneira que Deus vai te usar, não é você tentando ser diferente. Por exemplo, eu já cantei sertanejo, né? Já cantou também. Eu gosto, só... Não, não canta não, senão a vozinha vem aqui, não sabe, vem pra cá. Sertanejo, meu Deus. Faz um pouquinho, como é que é o sertanejo? Um hinozinho sertanejo. Estou voltando. Isso, eu gosto demais. Antes da gente terminar, já que a gente tá falando de música, projeto lindo, amigo. Que Deus é o pessoal. Claro, é fantástico. Tá nas lojas de todo o Brasil, o que mais te marcou aqui? Deus faz milagres. Porque eu acredito, piamente, que Deus faz milagres. E eu sou fruto disso. Eu tenho um caso na minha família, você deve ter acompanhado, do meu irmão mais novo, que teve morte cerebral. O médico disse que se ele sobrevivesse, ele não iria reconhecer um parente, não ia andar, não ia falar. E é impressionante, porque Deus tocou na vida do Jaysson. Inclusive, ele mandou um abraço pra você, pra tua família, minha mãe também. E eu entrei lá no hospital, ele estava numa situação emocionante. E Deus tocou na vida dele. E é interessante que, desde quando eu comecei a compartilhar o que Deus fez na vida do Jaysson, eu tô ouvindo muita gente falando a respeito de milagres. Então, tem uma música aí que se chama Deus Faz Milagres. Ela é muito forte, na terra seca também. E o pessoal pode assistir no YouTube. Spotify. Botou aqui o nome, o pastor Júlio Batista, e procura, ouve tudo logo, crente, que aí você já vê qual mais marcou mais, mas essa tem uma história bonita, então. Essa é forte, é forte. O Jaysson de todo mundo. É o Jaysson, né? Jaysson, minha mãe nova. É tu e o Jaysson? Seis filhos. Meu pai queria fazer a igreja crescer rápido. Tu vai seguir o pastor pai? Não, não, não. Só tem uma. Tá bom. Tá bom demais. Eu pedia muito ao senhor, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória. Eu casei com a Vitória. A Vitória. É, foi. E eu sou o pai da Sara. E a Sara é interessante. Qual a idade da Sara? Porque a Sara tem cinco, vai fazer seis anos agora. E eu tô orando na igreja assim, ela vai e coloca a mão. Eu vejo faltas redes sociais de vocês, que eu acho muito bonito também, a sua esposa, Vitória, e a Sara. Te acompanham em tudo. Acompanham. Que eu acho que é lindo ver isso. A esposa e os filhos envolvidos. Tô morrendo de saudade, cara. Tá dando pra volta. Tem isso também, né? Tem um lado bom, mas o pessoal fala, ah, viajar é legal, canta, vai pregar. Eu falo, ah, é duro, irmão. Eu posso fazer uma elogia aqui aí, a tua equipe? Gostei muito desse cara aqui, que é a câmera aqui, não sei qual é o nome dele, não. Mas ele cortou aqui pra não aparecer a barriga, muito obrigado. É isso aí, porque eu tô tomando shake pra emagrecer todo dia, não tá adiantando nada. Vou falar pro pessoal da igreja, fazer a mesma coisa, né? Quando eu estiver pregando, vou ficar só aqui. Aqui, ó, aqui é assim, ó. Amigão, bom demais estar contigo, tá bom? Eu que digo. Quando pisar aqui, sabe que tem lugar. Achei que ser duas horas de programa, aí sim a coisa... Vambora, vambora. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, ó. O número, os contatos, o CD do pastor tá aqui. É a pastor de igreja local, não sei se é difícil tirar ele de lá pra pregar fora ou pra cantar, mas entre em contato, é benção a nossa vida. Obrigado, meu amigo, pela sua presença mais uma vez e pela sua audiência, tá bom? Obrigado, semeador e telespectador. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri